Olá viajantes, este é o podcast de viagens do blog Mari Pelo Mundo. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula criamos o blog para falar sobre tudo que nos inspira, nos faz sonhar e querer viajar cada vez mais. O podcast traz de forma rápida e direta dicas para ajudar o seu planejamento de viagem. Hoje a gente vai falar sobre viagem dos avós e dos netos. Eu estou aqui com a Mari e também com uma convidada muito especial, a Maria, que é a avó de três crianças e que viaja muito com todos eles. Boa tarde, tudo bom com a senhora? Olá, boa tarde, tudo ótimo. Tá bom, obrigada primeiro por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre como é essa relação, como é viajar com os netos. Quais são as dificuldades e quais são as coisas boas que se tem nessa relação, nessas viagens? A senhora pode falar um pouquinho? Como eu tenho viajado já várias vezes, eu acho que eu tenho mais satisfações do que dificuldades. Porque eles já estão habituados, tanto a viagem de avião, que é uma coisa cansativa, mas eles já estão habituados. e como andar pela cidade para conhecer, que exige muito bom preparo físico. E eles têm, graças a Deus, eu tenho dado conta. Mas uma coisa bem importante que eu acho, para qualquer lugar que você vá, primeiro você procurar uma agência e ouvir algumas sugestões de lugares que sejam mais acessíveis. Mas, de qualquer maneira, também a gente tem as vontades. E as crianças também, às vezes, sugerem, né? Ai, eu ouvi falar que lá em Roma tem o Papa, né? Ai, tem os desenhos animados também, que tem a Ladybug, que é em Paris. Nossa, é verdade. Os desenhos têm uma influência grande nos lugares que eles querem ir. Pois é, mas os meus netos, nessa fase agora, um já tem 11 e outro 12, às vezes já tem outros interesses diferentes desses, que quando eles eram pequenininhos, os interesses eram esses. Agora, no meu caso, já tem outros interesses. Então, uma coisa muito boa que eu acho, é você mostrar para eles no mapa, aonde você vai, a distância que você vai percorrer, porque aí eles vão vendo no avião, o lugar que você vai, se é muito longe, né? Porque se você fala, vamos para a Itália, a pessoa não tem noção de onde é a Itália, também fica meio assim, né? Ai, esse avião está demorando, não sei o quê. E se você sabe que você vai atravessar uma coisa muito grande, eles têm aquela paciência, né? Eles têm paciência. Então, é porque é uma coisa difícil mesmo viajar, não é fácil. Mas, com crianças, dependendo da criança, você está muito habituada com ela, é uma coisa muito fácil, muito divertida, muito boa. Então, olha, as dicas, procurar uma agência de viagem, você olhar no mapa e mostrar para a criança, em qualquer idade, a distância que ela vai percorrer. Olha, nós vamos do outro lado do planeta, do outro lado do mundo. E ver o que tem de bom naquela cidade, de legal para a idade de cada um. Tem que ter coisa boa para a gente, tem que ter coisa boa para eles. Não pode ter coisa só para um lado, né? Coisas interessantes só para um lado. E, no meu caso agora, eu procuro ficar só em apartamentos. Ah, essa era a minha pergunta. Como é a hospedagem? Ah, então. Porque quando eu não tinha eles, eu ficava em hotéis. Agora que eu tenho eles, eu tenho que levar quase que o que eu tenho em casa, assim, a mesma, como eu diria, o mesmo conforto, procurar ter quase que o conforto equivalente lá fora. Porque aí a criança não vai estranhar. Então, por exemplo, se a gente vai hoje para apartamentos, eles chegam, eles desmancham a mala, colocam tudo nos armários, porque os apartamentos são que nem a casa da gente. Mas tem guarda-roupa, tem gaveteiro. Você vai no banheiro, você arruma o banheiro, cada um com as suas coisas. Então, fica assim uma extensão da casa mesmo, né? Então, isso é um fato. E outro fato também importante que eu acho é quando você chega lá no destino, você pegar aquele ônibus que todas as cidades têm, aqueles ônibus de dois andares, que você tem aquele áudio que te falam em todas as línguas, a história do lugar, né? Isso eu procuro fazer no primeiro e no segundo dia. E as crianças gostam? Eles adoram. Eles adoram. Inclusive, a gente fica disputando aquele lugar lá na frente do ônibus. E o apartamento você encontra pela agência, reserva pela agência ou pelo site? Pelo booking, eu procuro muito o booking, entendeu? Então, eles têm muita coisa para escolher. Então, você escolhe desde casal, espaço para casal, espaço para cinco, espaço para seis, tem de tudo. Recentemente, eu fui a Amsterdã, tem até barcos que você aluga, só que lá eles diziam que não aceitava criança. Em barcos. Em barcos. É, algum lugar deve aceitar, mas no caso, até que eu tentei ficar em barcos. Provavelmente é por questão de segurança, né? Eu acho que sim, é. Aí, falando em segurança, quando não viaja com os pais, algum trecho de voo que os pais estão juntos, alguns não estão. Aí, como que faz a documentação toda? Sempre tem que ter autorização do pai ou da mãe. Sempre você tem que ter. Indo para o estrangeiro, você não pode levar. É, mesmo se a ideia é fazer a viagem toda junto, se acontece alguma coisa, você tem que se separar no meio. Isso, mas mesmo no embarque, quando você vai passar na alfândega, lá na... Na Polícia Federal? Na Polícia Federal, se você não tiver a documentação da criança, você não passa. Entendeu? Tem que ter autorização, assinada pelo pai, tem que ter. E pela mãe. Isso daí é uma coisa de muita responsabilidade. E a documentação pela cidade, tudo? Tem cópia? Como é que a criança já leva alguma coisa? É bom sempre deixar uma cópia do documento no bolsinho das crianças, né? Em algum lugar, na bolsinha, no bolsinho, ou andar com você. Se a criança é muito pequena, você é responsável por aquilo, né? E eu confesso que eu acho muito prazeroso viajar com eles, porque você fica dividindo as suas emoções, do lugar, fica mostrando, chamando atenção, e eles também chamam a atenção do que eles veem para nós. Não é isso? Acho que essa é a parte mais gostosa do ambiente da conversa, né? É, é. A comida, você procura fazer a comida que você está habituada, aqui e ali você compra uma coisa regional para ver o sabor daquele lugar, né? Então, é isso. Quando vocês viajam com os netos, é importante manter uma certa rotina na alimentação, já que a gente está falando de comida, ter o almoço e ter a janta? Tem que ter, tem que ter. E mesmo o país que não tem a mesma comida que você usa, por exemplo, você vai num lugar que não usa o feijão com arroz, que nem você está habituado aqui. Sempre tem uma conserva de feijão, ou de gão de bico, ou de não sei o quê, que você substitui aquele teu feijão com arroz, se for o caso. Para você não dar só comida do local que a pessoa vai estranhar. Você faz um macarrão que você está habituada, não é? Um peixe, uma carne, eu procure por essa linha. Porque se você começar a comprar coisa muito, né, do país, muito diferente, para a gente, a gente experimenta, mas a criança, pelo menos os meus, não são assim, de experimentar muita coisa diferente, não. E ter o leitinho deles, se for o caso que eles gostem, lá com o chocolate que eles gostem, você tem que ter sempre, senão a criança fica estressada por uma bobagem, né? Entendeu? Qual que é a rotina? É sair bem cedinho? É seguir o horário das crianças? É quebrar o passeio em dois, manhã e tarde, voltar para descansar? Ah, depende. Se for longe, você já leva um lanche, eu faço assim, já leva na bolsa um lanche para ninguém passar fome. Até a hora do almoço, que você não sabe que você vai demorar para chegar lá, se lá tem a comidinha, você está habituada. Então, eu sempre levo um lanche. Aí, na hora do almoço, você come lá o que você achou no lugar, né? Que agrada, assim. E na hora da janta, tem que ter a janta também. Porque criança estressa, se ficar com fome. E ela não sabe, às vezes, expressar, tenho fome, por isso que eu estou assim. Não é? É verdade. Então, você tem que ter a rotina deles para eles não se cansarem, e a gente não cansá-los, e ficar tudo como se fosse a extensão na sua casa. Às vezes, os pais vêm junto. Então, a gente divide os passeios. Eles fazem passeio com os pais, eu não vou. Não vou quando eles vão com os pais. E, às vezes, eu faço com eles porque os pais vão para outro lugar. E também acontece de eu ir, eu e meu marido, o avô, sem os pais. E tem algum lugar preferido quando viaja com as crianças? Praia, campo, cidade, cidade grande? Eu acho que não. Eu acho que depende muito também da estação do ano. Eles gostam de calor, frio. Criança gosta mais de calor. Eles gostam de praia, de calor. Mas também é bom você ir no frio. Não é? Pra eles verem também a diferença de temperatura. Principalmente, você vai para a Europa no inverno, é aquela loucura de frio. A pessoa também, é bom conhecer isso. Eu acho que tudo é conhecimento pra eles. Eles crescem, mesmo com o frio intenso, com o calor intenso. Eu acho que tudo é a conhecer, né? dá a conhecer. Então, eu acho... E a mala? São várias malas. Quem carrega as malas? Então, as malas, como assim... Agora, também tem isso, de você não pode levar muita mala e não sei o quê. Então, nós estamos, cada um, levando a sua. Uma mala que dê pra levar dentro do avião, que não tenha que despachar. Estamos fazendo assim. Então, cada criança leva a sua. Eu levo a minha, tudo que dê pra levar... Não despacho. Que não dê pra despachar, porque aquele estresse do recolher mala também no fim é muito ruim, né? Muito ruim. Mas mesmo pra viagem internacional... Mesmo pra viagem internacional... Consegue viajar com uma mala pequena. Consegue viajar com uma mala pequena. Momento desapego. Não, porque o casaco... Por exemplo, você vai pro... Momento aprendizado pra mim. Você vai no inverno, o casacão tá neles. Mesmo que aqui seja verão e lá seja inverno, que é o que acontece, o casacão vai no corpo. O resto vai ali naquela malinha, um pouquinho. E o bom também é você comprar lá. Entendeu? E aí depois traz na mão. Isso é uma coisa minha. Não, não, não. Sabe o que eu faço? Eu não levo roupa nova. Eu levo roupa já usada pra deixar e trazer nova. Entendeu? Eu faço isso. Nossa, essa é uma dica ótima. Realmente, momento desapego. Eu levo, sabe? Aquele pijama usado. Aquela camiseta que não sei o quê, não sei o que lá. Eu levo isso. E chego lá, trago novinho. Então, eu não tenho sobrecarga nas malas nunca. E aí o que foi usado não volta? Não volta. Até lá no apartamento que eu aluguei, eu deixei para doação. Deixei lá no canto. Deixo assim, sapato. Não vou de nada novo. Mesmo porque sapato novo. Você vai viajar de sapato novo? Não machuca o pé. Não machuca o pé. Eles também vão com aquele tênis mais confortável, mais usado. Não é nada rasgado. Você não anda de roupa rasgada. Mas você anda de tudo usado. Já tá ficando pequeno? Vamos com esse. Lá a gente traz o morro. Temos feito assim. Temos feito assim. Agora, a gente procura não comprar coisas grandes. Mesmo porque aqui no Brasil já tá cheio de coisa. Se você for comprar, você compra lembranzinhas pequenas, coisa pequena, para trazer. E assim dá tudo, põe lá no maleiro do avião e você não precisa esperar descarregar a mala. E seguro viagem? E seguro viagem, vocês fazem todos, claro. Fazendo seguro viagem com a agência que faz a nossa reserva. A gente já faz o seguro viagem, que isso daí é importantíssimo, né? Não dá para viajar sem. E para se organizar na viagem, vocês costumam usar o wi-fi, já sai conectado, compram o chip aqui no Brasil? E não, a gente agora compra o chip aqui no Brasil. Pelo seguinte também, por exemplo, quando você chega lá, que você alugou um apartamento. Aí você chega, às vezes a pessoa que te alugou não está no local. Como é que você vai ficar, se comunicar com ele? Você já tem que ter acesso, né? Porque a primeira vez que eu fui, que eu não comprei o chip, a pessoa não estava, o meu anfitrião não estava no local. Eu cheguei, como é que eu ia me comunicar com ele? Não tinha? O WhatsApp, né? Não tinha o WhatsApp. Eu tive que ficar ali esperando um tempão. Isso daí foi bem desagradável. Então, agora eu sempre vou já conectada, né? Com o chip, eu compro aqui também. É, facilita. Facilita. Eu sempre falo, às vezes chega num domingo, a loja está fechada, aquilo não funciona. Você só vai ter o chip na segunda-feira, ou você chega de noite, ou está chovendo, e com criança. É, já aconteceu. É uma complicação. Já aconteceu. É melhor já sair preparado para tudo. Preparado, porque você já contata a pessoa, né? Você é o teu anfitrião, você já contata. E quais os destinos que você foi com os seus netos? São vários, alguns principais que eles gostaram bastante. Olha, eu já fui com eles para a França, mais de uma vez, para Paris, né? Exatamente. Eu já fui com eles para Portugal, Lisboa, Porto e outras cidades lá em Portugal, que eles gostam muito. Eu já fui com eles para Amsterdã, na Holanda. Aqui no Brasil, para algum lugar? Ah, aqui no Brasil, nós já fomos para Espírito Vitória, já fomos para o Rio de Janeiro, já fomos a Buenos Aires também, já fomos ao Chile, Santiago. E aqui no Brasil, já fomos para o Beto Carreiro, em Santa Catarina, já fomos para Brasília, mais de uma vez, já falei o Rio de Janeiro, agora nós estamos com uma viagem para Cuiabá. Ou seja, então, para quem nunca viajou com os netos, em resumo, vale muito a pena? Vale muito a pena, mas assim, conselho de avó. Já que você está tirando eles do habitat deles, não tira o conforto, assim, o básico, a alimentação, o agasalho, digamos assim. O que eles estão habituados, né? Se eles são crianças que gostam de escrever, leve caderninhos, lápis, assim, o máximo do conforto que eles têm aqui, leve para lá, porque senão também a criança fica lá boba, está acostumada a rabiscar, escrever, chega lá e você não tem ideia de comprar um lápis. Não, leva o materialzinho dele aqui, um estojinho, né? Acho que todo mundo faz isso, estojinho, caderno, essas coisas assim. E algum brinquedinho pequeno que ele goste, e lá a gente também vai sempre ter umas coisinhas que vai comprando, pequenas, né? Do agrado deles. O bom é, se você não estressar eles, é a minha opinião, eles também não vão te estressar. Aquela paz vai reinar ali, né? Olha, eu adorei a entrevista, maior inspiração impossível. Se você é avô ou avó e não ficou com vontade de viajar com os netos, eu acho que é meio difícil não ter ficado com vontade, porque eu quero sair e viajar com o meu filho agora. E lá no blog tem algumas informações específicas de alguns destinos. Recentemente a gente acabou de fazer um post, Paris com crianças, de fazer a visita aos museus com uma guia especializada em crianças, que faz uma visita bem diferente, mostra os quadros, conta uma história um pouco mais lúdica, e as crianças terminam as duas, três horas de visita perguntando se não vai ter mais. Muito bom. Mesmo porque dentro de museu você vê muita criança. Muita. Porque se às vezes você vai lá no período que lá é escolar e para você não é, você não vê criança. Na Europa você não vê criança, se você for no período escolar deles. E nos museus sempre tem muita. Sempre tem muita. E às vezes tem workshop, atividade com horário específico para criança, no site é possível achar. Ou às vezes contratando um guia local que fala português, que tem vários na Europa. Ele também pode dar uma dica dos lugares que as crianças mais gostam. Outra coisa legal também, por exemplo, lá em Portugal tem uma loja muito grande de louças pintadas. São maravilhosas. Vista Alegre? Vista Alegre. Eles têm um workshop para criança. É só você agendar antes. Você vai lá, pinta prato, pinta louça, e depois eles te mandam pelo correio, porque eles têm que queimar. Então você não pode trazer na hora. É um post tipo Vista Alegre no blog. Vista Alegre, agora em Amsterdã, que é a terra lá dos brilhantes e diamantes, nós visitamos uma lapidação de diamantes. O Max ficou encantadíssimo. Então eles mostram tudo como chega o diamante, como é feito, e tem lá para vender, joias e tudo. E eles ficaram encantadíssimos com a lapidação de diamantes. Eu fui num museu da Itália, que tinha uma guia para criança, e como ela só falava inglês, ela tinha um tablet com todas as informações em português, espanhol e várias línguas. Então ela ia mostrando no tablet e falando. Então servia para criança de qualquer nacionalidade. Eu achei muito fofo. Porque era um museu bem adulto, mas aí a criança amava. Bom, o papo está muito bom, mas a gente vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a presença da Maria por dar todas essas dicas para a gente. Acho que tem muita dica boa para quem vai viajar com criança. Muita inspiração para os avós e para os netos viajarem juntos. Então vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda um e-mail para a gente. Se tiver sugestão de temas, se tiver alguma pergunta para a Maria também, manda para a gente. Que a gente conversa com ela de novo e responde aqui. Maria, muito obrigada mais uma vez. Mari. De nada a sorte. E até a próxima semana. Espero que vocês tenham gostado. Assine o feed no seu agregador ou no Spotify. E acompanhe mais dicas no blog, pois todo dia tem post novo. Estamos também em todas as redes. Siga nosso Instagram, maripelomundo.blog Ou no Facebook, Twitter, Pinterest e YouTube como Mari Pelo Mundo. Para entrar em contato, mande um e-mail para contato arroba maripelomundo.com.br Mande a sua sugestão. Até a próxima.